Aí o scout de Paulo Freitas, Anderson Buzica, pra você na tela do Bando Esportes. No meu corner azul, de Bragança Paulista, São Paulo, equipe em side goal team chutebox, treinador Munil Adriano, 24 anos, 1,83m, 18 lutas, 17 vitórias, 1 por nocaute. Recebam, Anderson Buzica! E no meu corner vermelho, de Guarujá, São Paulo, equipe a 2F Arena Osasco, treinador Gerson Tófilo e Fábio Yoshinaga, 31 anos, 1,70m, 6 lutas, 3 vitórias, campeão brasileiro profissional CBKB, Recebam, Paulo Freitas! Anderson Buzica com as luvas negras, Paulo Freitas com as luvas vermelhas. Paulo Zorello, sem dúvida, a expectativa de mais uma grande luta na categoria 64,5kg K1. Com certeza, porque são atletas que encaixam os tiros, são dois atletas que buscam a luta, são dois atletas que buscam a luta, são pegadores. E o André se movimentam muito bem, a luta parada lá pra trocação o tempo todo. Início de luta pra você, ligado no Amantes Portes. Já tenta o domínio do centro do ringue. O lutador Anderson Buzica é mais alto. Pode usar melhor essa envergadura, já entra bem com a esquerda. Trabalhou à direita, sentiu ali o Paulo Freitas. Já tenta o low kick, vai pra cima. Já trabalha na resposta do Buzica, tenta a jogada. Os dois vão pra trocação, início de luta é bastante intenso. Um contra-golpe espetacular do Paulo Freitas no joelho. Ofendeu o joelho e voltou no cruzado. Você ligado no Banco de Esportes acompanhando conosco. Dois minutos e quinze. É o primeiro round de um total de três e você ligado acompanhando conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É sempre muito legal ter você ligado no Banco de Esportes junto conosco. Tenta agora o chique frontal, agora o Paulo Freitas. Trabalha o high kick. Não tem muita dificuldade, o Anderson Buzica. Já joga pra próxima das cordas, vai pra trocação. Entrou bem à direita agora do Anderson Buzica. Entrou bem à direita do Buzica. Você ligado acompanhando conosco no canal de todos os esportes. Restando menos de um minuto e trinta. É o primeiro round de um total de três. Você ligado conosco acompanhando no canal de todos os esportes. Olha só a direita do Anderson Buzica que entrou. Sentiu, hein? Sentiu, hein? Um minuto e cinco. Você ligado no Banco de Esportes acompanhando conosco. Já tenta ali o chute circular. Na altura do tórax, o Anderson Buzica. O árbitro, João Germano, reinicia a luta. Menos de um minuto. Joga de novo pra próxima das cordas, o Anderson Buzica. Mais uma vez, intervém ali o árbitro. Joga de novo pra próxima das cordas. Sufoca, aperta, pressiona. Tanta ajoelhada. Não conseguiu. Tentou agora o circular mais uma vez na altura ali, um pouquinho abaixo do tronco. Buzica mais agressiva nesse momento, hein? E vai pra cima. Entrou bem à direita agora do Buzica. Olha o jogador, hein? Ritmo alucinante. Uau. Paulo Freitas é rebatedor, né? Paulo Freitas é rebatedor. E o Buzica o que fez? Miteu a sequência na linha. Intensidade na linha. Não dava tempo pra receber os cruzados. Muita muito boa, velho. Tem que sair da linha. Se manter na linha, jogar em mim com o Buzica. Buzica com 83, ele com 70, nessa emburgadura, vai receber tudo. E aí você vê o treinador já passando justamente essa orientação pro Paulo Freitas. Pra encurtar o espaço e tentar se aproximar mais. A gente acompanha porque o corner do Paulo Freitas, que é o corner vermelho, é exatamente a nossa frente. E do lado do corner azul, nós temos agora o treinador ali do Anderson Buzica passando orientação. E aí você falou o treinador, essa imagem é maravilhosa, né? Jorge Patino Macaco no seu corner ali. Uma das lendas da luta do Brasil, né? A longividade vem lutando há muito e muito tempo. Atleta de ponta aqui prestigiando o WGT. Vamos ser início aí ao segundo round. Vamos pra aquela tomada por cima. Vamos ver a luta de um ângulo que só o Bantosportes traz pra você. A luta do alto. Você acompanhando no show de imagens do Bantosportes. Câmeras posicionadas por todo o ginásio do Pacaembu. Olha aí, ó. Essa tomada pra você acompanhar. A luta por um outro ângulo. Um ângulo diferente. Pra ver o posicionamento dos lutadores. É o show de imagens que o Bantosportes leva até você. E vai pra cima agora o Freitas. Ouviu a dica do treinador. Em curto espaço e vai pra cima. O Buzica gera a resposta. Os dois vão pra trocação. Ajoelhada agora do Buzica. Acabou desequilibrando ali o Anderson. O Anderson Buzica no momento. Depois que ele aplicou a joelhada. Ele acabou pisando ali no molhado. E acabou escogando. É que o Scobie simplesmente dá um banho nos atletas no intervalo, né? Aí fica tudo molhado mesmo. Não tem jeito, né? Não pode reclamar. E aí a câmera, você vê no destaque, mostra cada gotinha. E ali um banho no corner vermelho. Completamente encharcado. São as câmeras bem posicionadas. Levando tudo, tudo, tudo. Detalhe por detalhe pra você. Esse belo trabalho de imagens. Que o WGP Bantosportes leva o quê? Direita, ele tropeou o futebol. Sentiu o circular. Podia ter até aberto a contagem. O circular de direita derrubou. Tá sentindo o pé no frente. Isso foi a esquerda novamente que atrapalhou ele. Vamos ver agora. A luta é do Buzica. Entrou bem ali. O short circular com a perna direita. Depois a esquerda. O Freitas sentiu, hein? O Anderson Buzica vai pra cima. Vamos ver a resposta do Paulo Freitas. Os dois vão pra trocação. Tenta ali no low kick. Já na resposta do Buzica. A luta é boa. A luta é boa. Aqui é hashtag sempre em pé. Buzica abafando o Paulo Freitas no seu corda. Pressão total ali. Não deixa sair das cordas. E pressiona. Olha só como vai pra cima. Era jogada. Não entrou inteira. Mas foi muito dura. E por isso que é legal. A gente sempre destaca essa tomada aérea que você acompanha agora. Olha como entrou a esquerda. Olha como entrou a esquerda. E o Freitas reage. Olha aí. Esse é o posicionamento pra você ter uma noção. Olha só como domina o centro do ringue nesse momento. Anderson Buzica. E joga mais uma vez. Olha pra próxima das cordas. Responde bem o Paulo Freitas com a esquerda. Duas vezes a esquerda. Respondeu com o over de direito o Paulo Freitas. Olha a resposta no joelho. Uau. O Buzica já respondeu. No sentido lateral. Mais uma joelhada. Sentiu a joelhada dele. Sentiu a joelhada. Esquerda perdendo. Sentiu a joelhada. Espetacular a trocação. Zorrelo. Que joelhada de esquerda apoiar essa, Zorrelo. É sequência, né? Começou a contagem a Jorge Germano. Finalzinho de round. Tem que resistir esse finalzinho que falta. Que sequência de joelhadas do Buzica. Olha, de novo. Pra próxima das cordas. Entrou agora a direita. Foi pra trocação. O Paulo Freitas sentiu. Ele também reage, hein? Uau. O Paulo Freitas sentiu, Zorrelo. Mas chumou trocado, né? Sentiu uma... Está respondendo tudo, né? E no momento que ele estava melhor na competição, no momento do ringue, ele vinha colocando os melhores golpes. Recebeu a joelhada de encontro ali espetacular. Olha a trocação aí, ó. Essa direita entrou. Essa pra mim, podia até abrir o contato. E ó, ele só pintou. O Buzica, ele só tirou o corpo. E o Paulo Freitas já foi caindo. E o Paulo, olha só como ele, pra essa certeza. Primeiro a joelhada já abriu o caminho. E aí o Paulo Freitas colocou essa direita duríssima. E depois recebe uma esquerda. Essa aí, ó. Ante do Kickbox, Zorrelo, aqui no WGP, não perde nada. Que trocação, amigo. Que sequência. Olha a esquerda como entrou. Entendeu? Uau. Espetacular. E a galera apoiando. Falando, vai Buzica, daqui a pouquinho. Tem desafio internacional pra você. Na próxima luta, logo depois do intervalo, tem Javi Brunouco encarando o Uruguai, o Nicolas Mujica. E aí depois o super fight, a super luta. Um confrontaço. Categoria até 85 quilos. César Almeida desafiando o russo Alexander Dimitrenko. Ele que deu um trabalhaço pro Alex Botan Pereira. Agora, pro Paulo Freitas, é tudo ou nada. Olha só, a Buzica sabe. Ela é muito grande, muito forte essa categoria. 1,83 para 64 quilos de 500. E fortíssimo. Vai dar muito trabalho nessa categoria. Olha o Julio. Entrou bem, vai pra cima. Nossa, os dois foram pro chão. Deu sorte que escorreu. O Buzica entrou, a joelhada. Perdão, abriu a canada do Paulo Freitas. A nova bonita dele abriu. Ó, vamos observar. Vai pra cima, ó. Ajoelhada de novo. A direita, ajoelhada de direita entrou. Ajoelhada com a esquerda, digo. Ajoelhada com a esquerda. Ali do Buzica, conectando muito bem pra cima do Paulo Freitas. Ali ele é rápido. Ele já tenta o chute frontal. Já depois vai pra trocação. O Freitas responde. Entrou bem, entrou bem à esquerda. Entrou bem à esquerda do Freitas. Aquilo que eu comentava no início da luta, né? O Buzica busca o combate e o Freitas rebatedou. Encaixa muito bem. Com o trago de direita em direita, espetacular. Que direita, que direita. Responde com a esquerda do Paulo Freitas. Entrou o frontal. Ai, que espetacular. Espludiu na cabeça do Freitas. Uma guerra. Encontrar um high kick, mas com aquele posicionamento de perna. Como se fosse um frontal, Zorello. Que envergadura que tem o Anderson Buzica pra tentar encaixar esse gol. Porque o high kick já é difícil. Tudo bem, ele é mais alto. Mas pra encaixar o high kick com o pé na posição frontal. Impressionante. Muito bom, né? Olha aí, ó. Esse foi o high kick que entrou. Anterior, ó. Papai no direito. Eita! Final de luta. Espetacular. Que nocaute, meu amigo. Um nocautaço. Colocou pra descansar o Paulo Freitas. Uau. Tanto que... Um grande nível de encontro. Duríssimo golpe, duríssimo. Tanto que o departamento médico, Zorello, correu já pra atender ali o Paulo Freitas. O Buzica no quinta show golpe, ó. Tá respirando, mas foi um golpe muito duro. Olha aí, o Buzica comemorando. Que nocautaço. Espetacular. Pra quem acompanha o kickboxing, poucas vezes... Mas deu uma infartada agora, Zorello. Porque a entrada do golpe do Buzica... Olha lá! Que joelhada de direita! Que joelhada de direita do Buzica! De novo pra você, ó. No show de imagens do Banco Esportes. Que joelhada de direita! Colocou pra descansar mais cedo o Paulo Freitas. Olha aí, ó. Por todos os ângulos. Por todas as câmeras. Espetacular. Mais um, ó. Ângulo de trás. É o show de imagens que o Banco Esportes leva pra você. Um localte... Espetacular, Zorello. Olha aí, ó. Ó. Ó a direita. Olha a direita. E é um golpe rápido. Você tem que ter uma velocidade muito rápida. Você tem que ser muito ligeiro pra conseguir encontrar um localtaço como esse, Zorello. Anota aí, hein. Vai dar muito trabalho nessa categoria. Alô, parabéns apenas. Alô, Zorello. Emerson Falcão. Tem o Marcos Vinicius. Esse menino tem 24 anos. O Javan também, pô, pra mim, deveria estar nessa final. É, bem lembrado. Uau. Vamos ao anúncio oficial de Hermarinho. E o vencedor por nocaute aos 1h46 do terceiro round é... Anderson Muzica! Tá aí, vitória de Anderson Muzica. Tragação paulista em Perito, São Paulo. Um nocautaço pra cima de Paulo Freitas.